13. Amém, queridos? Versículo pequenininho, né? Mas eu, pra completar, eu vou ler mais um. Mas aí vocês podem ficar tranquilos, que eu leio aqui, depois a gente vai comentar sobre isso. Êxodo 20, capítulo 1. Êxodo 20, versículo 13, diz assim, Não matarás. É isso aí na Bíblia de vocês? Na minha também, é não matarás. Mas aí Êxodo 23, versículo 7, diz assim, Palavra de falsidade, não. Palavra de falsidade, da palavra de falsidade te afastarás. E não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Amém? Vamos orar, queridos, para que Deus possa fazer a sabedoria. Se vocês estiverem pensando que não matarás, é um negócio fácil de falar, vocês estão enganados. Eu queria reportar a vocês que pra falar desse assunto, precisa ter curso de direito, viu? Ser crente, assim, redonda de casa, que faz arroz e feijão, é difícil falar. Falar sobre isso aqui, isso é lei, irmãos. Isso é lei, isso é... É difícil falar isso aqui. Então, a gente precisa pesquisar, orar, e pedir a Deus graça pra poder falar isso aqui, quando você não tem formação na área. Precisa ter pra falar isso aqui. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria, porque eu fiz o que eu pude. Agora, eu acredito que Deus, o Espírito Santo, Ele nos ilumina, para que nós possamos falar sabiamente, de acordo com a Sua vontade. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, aqui eu estou na Tua presença, peço a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder glorioso. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos dá sabedoria, Senhor. De nós mesmos, Senhor, não temos nada para oferecer e pode ser que na multidão das palavras possamos errar, meu Pai, mas o Senhor é Deus, nos dá a Tua graça. É o meu pedido nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amém. Eu agradeço o convite. Nós só aceitamos o convite porque servimos a Deus e temos o interesse de fazer a vontade Dele. Amém. E eu quero agradecer. Eu sei que vocês já falaram de alguns mandamentos, vocês já falaram de não poder adorar e matar escutura, não é? Vocês já falaram da guarda do sábado, vocês já falaram sobre tomar o nome de Deus em vão. Agora vocês já falaram sobre honrar a Pai e Mãe, né? Já falaram sobre honrar a Pai e Mãe e agora não matarás, né? E é... Eu acho que eu ficaria mais feliz se vocês tivessem me dado um rapa e mãe. Eu gosto de fazer isso. Falar com os filhos honrar a gente, né? Mas, graças a Deus, irmãos, aí a gente procurou alguma coisa e a gente vai passar aqui. E eu digo que vamos fazer assim uma mensagem. Vamos conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus e sobre aquilo que Deus nos tem revelado através desta lei. Nós sabemos que os dez mandamentos são o pecado divino, é a lei de Deus. E aí Deus deu essa lei, mas depois Ele regulamenta essa lei. Ele regulamenta essa lei. Né? O que que acontece? Você não cumprir ela? Por que que você deve cumprir? E Ele dá um monte de explicação na sua própria palavra. E para saber disso, você precisa ler a Palavra de Deus. Porque daí Ele dá a lei, mas depois Ele explica direitinho. Porque ora, veja. Não matarás. Não é isso? Então, olha a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 9, versículo 6. Alguém me dê a Bíblia. Só para poder lançar uma foliguinha na cabeça dos irmãos. Porque Bíblia, irmãos, é pensar. Nós temos que pensar naquilo que Deus deixou para nós. Quem achou, pode ver. Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano, seu sangue será derramado, pois ele foi criado em margem de Deus. Quem foi que está falando isso aí, irmão? Isso é o quê? Pena de quê isso aí? Não, gente, sem medo. Isso é o quê? E você é quem criou isso aí? Então, ué, Deus cria a pena de morte, depois faz uma lei, falando para não matar. E aí, gente, vamos pensar? Como é que Deus faz uma coisa dessa, irmã? Vocês entenderam a minha dificuldade? Entenderam? Então, a gente se entender o que é que Deus quer com isso daqui. A primeira coisa que nós entendemos é que Deus, Ele é o Criador da vida. e por isso Ele ordenou não matarás. Por que Ele criou a vida? Então, Ele ordena não matarás. Esse mandamento, irmãos, Ele nem sempre foi obedecido pelo povo de Israel. nem sempre foi obedecido pelo povo de Israel. Então, a gente vê lá no livro de Números, especialmente no capítulo 35, que Ele criou a cidade de refúgio. Ele criou a cidade de refúgio para atender as pessoas que porventura que porventura matasse alguém por acidente. Ué, mas não matará. Mas se matar por acidente, e aí? Como é que faz? Porventura, matasse alguém em legítima defesa. Pois os crimes hediondos, a gente sabe o que está escrito aí e a irmã Leola agora, os crimes hediondos eram pagos com a sua própria vida. Ou seja, você matou, você tem que ser morto. Era a lei de talião, dente por dente, olho por olho. E a lei de talião a gente se encontra lá no código de Amurabi, escrito pelo rei Amurabi, que tem isso lá. O rei Amurabi, com certeza não conhecia Deus. Mas lá em Romanos 2, 14 e 15, fala que nós já temos a lei gravada em nosso coração. E nós podemos confirmar